Item de número 5, processo número 485002037-2015, reajuste tarifário anual da companhia energética do Piauí Cepisa, a vigor a partir de 28 de agosto de 2015. Relator, diretor Tiago de Barros Correio. A companhia energética do Piauí, sediada na cidade de Teresina, atende aproximadamente a 1,1 milhão de unidades consumidoras e possui um faturamento anual aproximado da ordem de 1 bilhão de reais. No processo de reajuste tarifário de 2014, as tarifas da Cepisa foram, em médias, reajustadas em 31,40%, sendo 21,16% referentes ao cálculo econômico e 10,24% relativos aos componentes financeiros pertinentes, conforme consta a resolução homologatória nº 1781. Em 27 de fevereiro de 2015, foi emitida a resolução homologatória nº 1858, com o resultado da revisão tarifária extraordinária das constituições de distribuição de energia elétrica e os custos adicionais considerados na RTF foram alocados como componentes financeiros, não alterando em regras as tarifas econômicas homologadas no processo tarifário de 2014. Para a Cepisa, o efeito médio da RTF foi de 32,36%. Em 18 de maio de 2015, o processo de reajuste tarifário anual da Cepisa foi amedistribuído. No dia 19 de agosto, a Superintendência de Gestão Tarifária consolidou a proposta de reajuste tarifário por meio da nota técnica nº 217. No entanto, constatou que a Cepisa estava inadimplente em relação às suas obrigações setoriais, o que impossibilitaria a aplicação das novas tarifas, haja visto, como no caso da CEAU, o disposto no artigo 10 da Lei nº 8.631. Agora, hoje cedo, eu consultei de novo o cadastro, a minha assessoria verificou o cadastro às 8h51 e a Cepisa continua inadimplente com obrigações de compra de energia na CCE. Então, basicamente, conforme o disposto na lei e o processo bem parecido com, na verdade, idêntico ao que o rei leu, nós não teríamos como aprovar a nova tarifa e o entendimento da diretoria, já pacificada, que o processo atual fica suspenso, não apenas impedindo a aplicação das tarifas homologadas pela ANEL, bem como o próprio processo de revisão, não teria como fazer, exceto as revisões extraordinárias. Então, diante disso, a SGT deverá notificar a concessionária inadimplente quanto à impossibilidade de processamento e reajuste tarifário, haja vista a situação de inadimplência, indicando quais os débitos impeditivos, sem prejuízo da abertura de processo de fiscalização, pela Superintendente de Fiscalização Econômica e Financeira, para apuração das responsabilidades da distribuidora. Então, diante do exposto e do que consta o processo 48.500.0020.37, de 2015, dígito 52, voto pela emissão de resolução homologatória, na forma da minuta anexa, com o objetivo de suspender o processo de reajustar e faro no áudio de 2015 da Companhia Energética do Piauí, haja visto inadimplência no recolhimento dos encargos intrasetoriais identificados nessa data do reajuste, aqui na encargo intrasetorial, inadimplência de obrigações setoriais, é no mercado da CCE, e prorrogar a vigência das tarifas de aplicações constantes da resolução homologatória nº 1858, de 27 de fevereiro de 2015, que homologou os resultados da revisão tarifária extraordinária da CEPISA, até a homologação do reajuste tarifário de 2015 da distribuidora, e determinar que a Superintendência de Gestão Tarifária notifique a distribuidora quanto à impossibilidade do processamento do reajuste tarifário anual, haja vista inadimplência, com a indicação dos débitos impeditivos, até que seja comprovada a respectiva adimplência intrasetorial. É o voto. Em discussão, aqui vale os mesmos comentários que fiz lá no caso do processo da outra empresa de controle federal, que é a CEAL, daquela situação que realmente o processo tarifário não retroage, portanto é urgente a solução do problema, com vistas a permitir o processo tarifário. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a editora, então, decidiu por suspender o processo do reajuste tarifário anual de 2015 da CEPISA, haja vista sua inadimplência no recolhimento de obrigações intrasetoriais, identificado nessa data, e dado que o reajuste, caso fosse processado, seria positivo. Prorrogar a vigência das tarifas de aplicação constante da resolução homologatória de 1858, 27 de fevereiro de 2015, que homologou o resultado da revisão tarifária extraordinária da CEPISA, até a homologação do reajuste tarifário de 2015 da distribuidora. Quer dizer, e quando tiver superada essa questão da inadimplência. Determinar a superintendência de gestão tarifária, que notifique a distribuidora quanto à impossibilidade de processamento do reajuste tarifário anual de 2015, a revista inadimplência com indicação dos débitos impeditivos, até que seja comprovada a respectiva adimplência. Próximo dia.